Pagar em dia sempre foi um bom negócio, mas se você atrasou o ISSQN, IPTU, Alvará, limpeza pública, multas ou asfalto, esta é a grande oportunidade. Todas as dívidas com a Prefeitura de Cascavel, vencidas até 31 de dezembro de 2008, podem ser renegociadas. O Refic oferece descontos dos juros e multas de até 95% para pagamento à vista ou parcelamento em até 48 meses. Compareça a Prefeitura, informe-se sobre os descontos e prazos e escolha a melhor opção. A Secretaria de Finanças atende de segunda a sexta, das 8h30 da manhã, às 5h da tarde, sem intervalo. O prazo termina dia 30 de novembro e as dívidas não pagas serão cobradas judicialmente. Não deixe que isso aconteça. Aproveite as vantagens do Refic. Prefeitura de Cascavel. Trabalho e responsabilidade.